Bom dia, alcance! Bom dia! Pessoal, pra quem não me conhece, sou o professor Paulo Sá, certo? Mais uma aula de História do Brasil aqui com vocês. Agradecer a presença de todos mais uma vez, o pessoal que está assistindo a gente também. E o primeiro recado que eu quero deixar hoje pra vocês é o seguinte. Seguindo a linha que nós começamos lá na primeira aula, hoje nós vamos falar sobre Brasil Imperial, tá? Só que como eu expliquei lá na aula passada também, foi o que eu falei pra vocês sobre um processo histórico. Não tem como você estudar, entender um determinado período sem entender esse processo, como ele surge, de onde ele vem, quais as intenções, tudo que está envolvido ali, assim como todo esse contexto histórico envolvido também. Por que eu estou dizendo isso? Porque se algum de vocês tiver perdido a nossa primeira aula sobre Brasil Colonial, assim como, né, pode ter faltado, acabou não vendo, está disponível, certo? Na plataforma do Projeto Alcance. Assistam e não percam pra vocês entenderem melhor o que nós vamos falar aqui hoje. Bem, dando início à nossa aula, então, nossa segunda aula, quase tudo que está aqui no material pra vocês, tá, gente? Também está disponível no texto que vocês recebem, tá? É basicamente o mesmo material até pra facilitar. Bem, quando nós falamos desse período, né, do Império do Brasil, nós temos três divisões, como eu expliquei na nossa primeira aula. Que três divisões são essas? Nós começamos com o primeiro reinado, que é o que nós vamos ver hoje, tá? A partir do processo de independência. Nós temos o período regencial, e nós temos o segundo reinado, tá? Então, nós temos essa divisão. Paulo, é importante eu saber essas coisas? É importante, nesse caso, saber de datas ou coisas do tipo? Assim como eu expliquei na primeira aula. É sim, gente, é importante, tá? Eu sei que sempre tem aquela coisa de, poxa, Paulo, meu professor disse que não tem mais que ficar decorando data, aquela coisa toda. Realmente não tem. Isso não é o mais importante. Mas é importante também. Porque quando você sabe de qual período nós estamos falando e as características desse período, com certeza, na hora de resolver uma questão, você vai ter mais facilidade, tá? Então, o que é o primeiro reinado aqui pra nós? É o período que vai compreender desde a chamada independência, entre aspas, né, porque nós falamos um pouco sobre isso, essa tal independência do Brasil, até o período da abdicação do trono por Dom Pedro I. Isso é o que nós chamamos de primeiro reinado. Em termos de data, o que é que isso significa pra gente? 1.822 até 1.831. Ou seja, qualquer evento, qualquer coisa que vocês encontrarem, texto, questão, remetendo de 1.822 até 1.831, vocês sabem que isso está dentro do período histórico chamado de primeiro reinado. Então, vamos entender as características e como é todo esse processo. Lá na aula sobre colônia, eu tinha dito pra vocês, pessoal, olha, o que mais cai? Escravidão, as revoltas. E aqui? Bem, tem duas coisas que do primeiro reinado até o final de segundo reinado, proclamação ou golpe republicano, nós vamos ter uma série de características muito similares. Tem duas coisas que não faltam no Brasil nesse momento. A primeira é motivo pra fazer revolta. E a segunda é revolta. São as duas coisas que não vão faltar do início do primeiro reinado até esse golpe republicano que vai acontecer em 1889. Então, eu quero que vocês lembrem dessas questões, desses motivos pra revolta e dessas revoltas também pra gente entender o que é esse processo político, econômico que vai estar acontecendo aqui nesse momento. Características principais. Texto rapidinho. A tentativa de emancipação brasileira é impulsionada pela soma de vários fatores, entre eles podemos destacar, isso está no livrinho de vocês, a influência iluminista, a crise do sistema colonial e a própria vinda da família real ao território brasileiro. Vamos tentar entender ponto a ponto porque que essas três características que eu trouxe hoje pra vocês, elas são determinantes pra entender aqui o nosso primeiro reinado. Bem, pra chegar até o processo de independência, a gente tem que entender o contexto histórico que nós falamos rapidamente lá na nossa primeira aula. O que é que está dentro desse contexto histórico? França, principalmente, Europa, de uma maneira geral. Nós temos um pequenininho, um carinha chamado Napoleão Bonaparte, nós temos uma França pós-revolução francesa, nós temos essas ideias iluministas que vão atravessar o Oceano Atlântico e chegar até aqui à América. E aí, por que é que eu estou falando dessas coisas? porque nós temos que lembrar do tal do bloqueio continental tentado lá por Napoleão, essas ideias políticas, as questões iluministas que vão chegar até aqui à América Portuguesa e influenciar vários movimentos que acontecem aqui. Paulo, me dá um exemplo disso. Dois que nós vimos na aula passada. Nós vimos a chamada Inconfidência ou Revolução Mineira e a Conjuração Baiana. Esses dois movimentos que acontecem aqui têm uma influência muito forte do iluminismo. Paulo, influência da Revolução Francesa. Não obrigatoriamente da Revolução Francesa, gente. Principalmente da independência das 13 colônias inglesas na América. A chamada independência lá dos Estados Unidos. Por quê? Lembrem que a nossa noção hoje de transmissão de informação por conta do processo de globalização é muito acelerado. Ou seja, qualquer coisa que vocês quiserem saber neste exato momento, basta que vocês peguem aí o celular de vocês, conectem a internet, busquem no Google ou em qualquer outro site de pesquisa e vocês encontram. Aqui, nós estamos falando de século XVIII. Então, as coisas não eram tão rápidas assim. Não tinha tradução, tanta tradução. Não era tão rápido para chegar um livro aqui no Brasil. às vezes demorava 30, 40, 50 anos e quando chegava nem era traduzido para o português. E aí, por que eu estou dizendo isso? É mais fácil, vocês acham, chegar até aqui à América portuguesa uma ideia iluminista que começou lá nas 13 colônias inglesas ou lá na França? Nas 13 colônias inglesas, por uma questão geográfica. Você não tem uma travessia tão longa até mesmo para as ideias. então essa influência iluminista ela vem muito por conta desse processo de independência. Mas, como está aqui no material para vocês, até chegar a esse processo de independência, nós vamos passar então por esse contexto histórico, pegando tudo que está acontecendo lá na Europa e também nessa base que está acontecendo aqui na América. Bem, e aí, com... Eu tentei, gente, uma linguagem mais próxima de vocês, eu também gosto de memes. Então, o que é que acontece? Nós temos... Inclusive, eu perco um bom tempo da minha vida fazendo isso. Inclusive, deixa eu até falar para vocês rapidinho, porque assim, estudar história às vezes é um negócio meio complicado. Eu sei que deve ter gente que gosta disso. Quem gosta de história, só para eu saber assim, obrigado, gente, que eu fico muito feliz. Não quer dizer que vocês gostem de mim, mas eu espero que vocês gostem também. Mas assim, quando você vai estudar história, qual é um dos grandes problemas hoje? Ai, Paulo, mas é que é tão chato, é só coisa do passado. Não serve para nada isso. E não é assim. A gente sabe que história é um processo e muito, por exemplo, tem um amigo meu que às vezes vem conversar comigo, recentemente, Paulo, mas por que o Brasil está desse jeito? Olha, lá no período colonial, aconteceu um negócio, aí vem até hoje. Você tem que entender todo esse processo. Então, não achem que está separado. E aí, eu vou tirar esse tempinho só para dizer o seguinte, estudar história não precisa ser chato, assim como estudar qualquer coisa. Eu sei que tem gente aqui de várias faixas etárias, mas essa página que está marcada aqui para vocês, História no Pente, não é minha também, não estou recebendo para fazer propaganda, eu juro. Mas é de um professor de história lá do Rio de Janeiro, que basicamente ele tentou pegar uma linguagem mais contemporânea, a dos memes que todo mundo deve conhecer, e utilizar para trazer um diálogo, uma leitura, certo? Mais divertida sobre alguns processos históricos. então, depois, peguem o Instagram de vocês e deem uma olhada, no Twitter também, ele tem lá a página dele, História no Pente. E tem muita coisa, certo? Que dá para vocês tentarem fazer essa assimilação de maneira um pouco mais divertida. Aqui nós temos uma representação do que é que está acontecendo na Europa e afeta aqui a América Portuguesa, certo? Napoleão, através do bloqueio continental, tentando fazer esse fechamento, esse controle da economia europeia, já que ele foi derrotado algumas vezes pela Inglaterra, cria o bloqueio continental que vai afetar diretamente o nosso processo aqui na América Portuguesa, certo? Então, tinha todo aquele contexto de Napoleão achar que não, vai dar certo, agora eles vão me obedecer, mas todos vocês devem lembrar que em 1808 nós temos a fuga da família real portuguesa aqui para o Brasil. Paulo, isso é importante para a gente entender o processo do primeiro reinado é fundamental, porque com a vinda da família real portuguesa para cá, há uma mudança estrutural em alguns aspectos, ela não é tão grande. Outra coisa até que chama atenção nessa transição de um período colonial para um Brasil teoricamente independente, só teoricamente porque de fato não é, o que é que vai acontecer? A estrutura aqui na América Portuguesa ela é mantida. Vocês devem lembrar que lá na primeira aula a primeira coisa que eu coloquei foi as características gerais. E aí eu falei de que? Escravidão, latifúndio, monocultura. Com o processo de independência, aí talvez alguém pense ah, Paulo, muda tudo então, nós somos independentes a partir de agora. Na verdade não muda basicamente nada, nesse sentido de estrutura econômica social. Quem era explorado continua sendo explorado, quem tinha riquezas continua tendo riquezas, mas nós vamos ter algumas disputas mais específicas no campo do controle político dentro do primeiro reinado. Então vamos lembrar disso também. E por último, o certo iluminismo que eu estava falando aqui para vocês. O iluminismo é a base de formação de boa parte de processos revolucionários que vão acontecer na América, na África. Então alguns aqui para vocês, só para vocês lembrarem o que é que o iluminismo vai influenciar aqui na América. Então nós temos a Conjuração Mineira que eu falei agora há pouco, Revolta dos Alfaiates, a própria Revolução Francesa, obviamente na França, Revolução Farroupilha que vocês vão ver mais para frente também, a Revolução do Haiti, a Independência das Treze Colônias, Confederação do Equador que nós vamos ver hoje e Revolução Pernambucana. Paulo, mas o que é esse iluminismo? Bem, vocês tiveram aula agora, acho que semana passada de História Geral e vocês acham que tiveram sobre feudalismo, por aí pronto. A aula seguinte de vocês, então, ela já deve falar um pouco mais sobre a questão do iluminismo. Só lembrando para vocês, então, o iluminismo, chamado Século das Luzes, ou Ilustração, como queiram, é o século marcado, século XVIII, marcado pelo ideal de liberdade, de individualismo, propriedade privada, é a ideia base até da própria sociedade capitalista, e isso vai influenciar muito esse processo revolucionário. Uma outra dica para chamar a atenção é que esses ideais iluministas lá na França eram muito bonitos, todo mundo gostava, tipo, o iluminismo, só que, na França, quando começa a chegar até as colônias, aí o pessoal já fica, gente, esse negócio de liberdade era para a Europa, ninguém chamou vocês para participar desse negócio, não. Então, fica esse clima de que essa teoria de liberdade não deveria ter chegado até as colônias. Mas vamos lá, então, para o processo em si aqui no Brasil, contexto geral e como isso vai nos afetar. Bem, falei para vocês na aula passada sobre o teatro construído em volta do Dia do Fico, aquele famoso dia em que Dom Pedro I atendendo aqueles ideais de heroísmo, fica Dom Pedro, você é importante, nós te amamos, aquela carta com mais de 8 mil assinaturas forjadas, porque tinham nomes falsos, tinha gente que já estava morta e estava com o nome lá, fica Dom Pedro. Dom Pedro fica, mas por que é que é um teatro? Por que eu disse para vocês que isso, na verdade, era um teatro? Porque ninguém gostava de Dom Pedro, ninguém queria que ele ficasse de fato. O que é que a elite brasileira queria naquele momento? Queria que o Brasil continuasse tendo uma certa autonomia comercial, política, e não voltasse de fato a um status colonial que estava, aos poucos, conseguindo ser rompido. Então, nós temos essa ideia de que Dom Pedro I, ele ficaria lá, mas ele não governaria de fato. Quem é que governaria? Quem governaria seria a Assembleia. Então, teriam esses representantes políticos formados pela elite brasileira e Dom Pedro seria só uma marionete, seria só essa figura que está ali à frente para unificar o território, mas que, de fato, ele não teria representação política. Essa era a ideia da elite naquele momento. Outra coisa que vai chamar a atenção, comentei também na aula passada, é que, aqui, na América Portuguesa, no caso do Brasil, nós temos uma coisa que chama bastante a atenção de maneira negativa na América. Nós nos tornamos independentes, ideias iluministas espalhadas, mas nós não nos tornamos uma república. Nós viramos um império governado por um português. E o pessoal fica, oi, né? O que é que está acontecendo? Porque não faz sentido. A população brasileira, Paulo, reclama muito disso. Vamos entender o que é essa população. Nós temos uma população, de fato, em sua grande maioria, analfabeta, sem nem saber o que é que estava acontecendo, de fato, aqui no Brasil, explorada. Quem tinha participação, de fato, questionava algumas coisas, era um grupo minoritário, formado por essa elite que concentrava o poder. Mas, de maneira geral, a vida continua e está tudo do mesmo jeito. E, por último, gente, eu coloquei aqui para vocês o papel da imprensa. Por que o papel da imprensa é importante? Alguém lembra o que é que foi criado aqui no Brasil em 1808 com a vida da família real no que diz respeito à imprensa? O jornal, que a imprensa rege. É sempre um dos itenzinhos que, às vezes, está lá até em alternativa para você marcar. Olha, o que é que foi criado, o que é que mudou aqui no Brasil com a vida da família real? A imprensa rege. Tem um autor, vocês podem procurar depois, José Murilo de Carvalho. Inclusive, de vez em quando cai o texto dele na prova do Enem. O José Murilo de Carvalho diz que um dos momentos em que a imprensa brasileira foi mais livre foi justamente no primeiro reinado. Porque você tinha essa opção da escrita e lá você criticava o governo, você falava realmente os seus ideais e Dom Pedro vai acabar sofrendo bastante com isso. Outros historiadores em contrapartida vão dizer que essa explosão, esse boom da imprensa, ele não foi algo tão difundido assim. Por quê? A grande maioria da população era analfabeta. Não sabia ler, não sabia escrever, não tinha contato com essas ideias mais intelectuais. Ou seja, você escrevia o jornal, publicava as suas ideias, mas você debatia com quem? Para quem era isso? Porque o povão não ia conseguir ter acesso ao que estava escrito ali. Então, era um debate muito em cima da própria elite. mas o papel da imprensa para entender o primeiro reinado também é extremamente importante. Está escuro, mas essa é Aristarque, para quem assiste Game of Thrones ou assistiu, e é uma representaçãozinha do nosso querido dia do Fico. Dom Pedro volta para Portugal, hoje não. E aí, a ideia de independência. O que eu faço com essa tal liberdade? O que eu vou fazer a partir de agora com essa ideia de independência? Pergunta rapidinha. Qual seria a relação do governo de José Bonifácio, Dom Pedro I e Dom João VI? Vai ser um dos pontos que eu vou falar daqui a pouco, vou pedir só para dar uma seguradinha e vai estar aqui no conteúdo para a gente trabalhar. Lembrando que José Bonifácio, inclusive, é muito cobrado no que diz respeito a esse processo de ideia de independência e por ser um dos defensores da ideia de republicanismo aqui no Brasil. Segura só um pouquinho que a gente vai ver isso daqui a pouco. Bem, vamos lá. O que é que muda e o que é que não muda? Na verdade, primeiramente, não vai mudar muita coisa. Por quê? Manutenção da estrutura colonial vai ser basicamente a mesma, baseada no latifúndio, no escravismo e pleno domínio das oligarquias rurais e economia de agroexportação. Paulo, como tu disse que teve esse campo da elite que estava ali apoiando Dom Pedro para ele ficar aqui no Brasil, assumir o governo. então ele tinha de fato uma adesão muito grande em termos de fica, de nós vamos te apoiar, aquela coisa toda, como eu acabei de falar, não, porque era um teatro. Inclusive, Norte e Nordeste vão ser os principais polos de crítica a Dom Pedro I. Logo de cara, assim que o Brasil se torna independente, começam críticas, revoltas no Norte e no Nordeste relacionadas a esse processo de transição política. Essas críticas se davam de que forma? Basicamente, pequenas revoltas que iam acontecendo dizendo que não aceitavam o fato de Dom Pedro I simplesmente ser imperador do Brasil. A ideia era tornar o Brasil uma república, assim como estava acontecendo na América Espanhola. A América Espanhola vinha passando pelo seu processo de independência um pouco antes, até, algumas décadas anteriores ao processo de independência do Brasil. E qual era algo que chamava muita atenção naquele momento, que tinha muito medo aqui no Brasil em relação ao processo de independência da América Espanhola? era o fato de que lá na América Espanhola houve uma fragmentação muito grande do território. Então, com o processo de independência, nós vamos ter o surgimento de Venezuela, México, Cuba, certo? Então, vão surgindo muitos dos países que nós conhecemos hoje aqui na América. Há uma fragmentação territorial. Na América portuguesa, tinha-se medo que esse processo de fragmentação chegasse até aqui também. Então, que o Brasil tivesse o seu território todo dividido. Inclusive, uma das principais medidas que Dom Pedro I teria que tomar é impedir essa fragmentação territorial do Brasil naquele momento. E aí, começam essas pequenas revoltas acontecendo aqui no Nordeste e no Norte também. E aí, vai começar também a acontecer uma série de repressões que vocês vão ver também durante muito tempo na história do Brasil, até o período republicano. Dom Pedro I, vendo essas revoltas acontecendo, vocês devem saber que o diálogo não era algo muito utilizado nesse momento. O que era utilizado? A força. Para você mostrar que quem manda, quem comanda ali é você, o que era feito, então, uso da força. E aí, Dom Pedro I começa um processo que vai durar muito tempo, até no período regencial, assim como no segundo reinado também. Que processo é esse, empréstimos com a Inglaterra, contratar mercenários, pessoas que faziam esse trabalho mais sujo ali em termos de combate, chamar aqui para o Brasil e pedir para conter essas revoltas. Ou seja, ele gasta o dinheiro do Estado brasileiro para mandar matar e reprimir o próprio povo brasileiro. Então, fica aquela coisa também já que a imagem dele vai se desgastando com o tempo. Bem, em 1824, nós vamos começar a falar um pouco mais sobre a questão do reconhecimento dessa independência do Brasil. Porque eu posso muito bem chegar, se chegar hoje em casa, pai, mãe, eu resolvi me tornar independente. Não dependo mais de vocês, eu só quero continuar morando aqui, comendo de vossa comida, bebendo de vossa água, aproveitando a vossa casa, mas a partir de hoje eu sou independente. Então, fica aquela coisa, não, independente, se vira. E era isso que ficava em relação ao Brasil. Poxa, o Brasil é independente, beleza, no Brasil lá, oi gente, somos independente a partir de agora. Mas o que é que isso significa? Como é que fica o Brasil no contexto internacional em relação a essa independência? Porque você se autoproclamar alguma coisa não significa de fato que você vai ter reconhecimento por isso. Todos vocês devem saber que o primeiro Estado, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil são os Estados Unidos da América. Ah, Paulo Massa e tal, legal. Não, nunca foi legal. Por quê? Nós vamos ter um jogo político no meio disso tudo que é a chamada Doutrina Monroe. Todos vocês já devem ter ouvido falar também em algum momento. A Doutrina Monroe vai dizer o quê? A América para os americanos. Todo mundo já ouviu essa frase em algum momento. Só que a América era para os americanos? não. Era a América para os Estados Unidos. Era a tentativa naquele momento, já que os Estados Unidos se formam com uma tendência liberal, capitalista, já muito forte, por conta da influência da própria Inglaterra, eles queriam ter uma representação comercial, econômica, política, muito forte aqui na América também. Aí eles começam, pessoal, América para os americanos, esquece essa galera da Europa, vamos nos unir aqui para ficar esse negócio bem forte, interessante, dentro da própria América. Pessoal, isso tem um impacto ainda hoje. Quando eu chego aqui para vocês e digo, galera, os americanos, vocês pensam logo em quem? Estados Unidos, só que nós também somos, nós somos americanos também, porque o termo americano diz respeito a qualquer pessoa que vive na América. Olha só como é forte, até hoje, quando eu falo americano, vocês não pensam em vocês, vocês pensam nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia de como esse processo que se inicia aqui com a doutrina Monroe vai ser tão forte, ele vai ganhar ainda mais peso com a Primeira e com a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, mas ele começa aqui. Então a ideia dos Estados Unidos já era essa. Eles reconhecem então, mas com esse objetivo de abraçar, de dar força à própria política norte-americana aqui na América. Paulo, e a América Espanhola reconhece logo de cara? Não. Por quê? Porque na América Espanhola, nós vamos ter o processo de implementação de uma república. Nós vamos ter políticas nacionalistas muito fortes na América Espanhola nesse momento. E aí, gente, eu estou falando de Simão Bolivar, por exemplo, que cai bastante, inclusive em provas para vocês também, que era uma galera que defendia o ideal americano acima de tudo. então nada de Europa, nada de europeu ali. E aí, o que é que acontece então? Como o Brasil se torna um império governado por um português, a América Espanhola não. A gente não vai reconhecer isso. Por que é que vocês não se tornam uma república governada pelo seu próprio povo? E aí, outros países acabavam tendo aquela visão de Portugal. Porque, poxa, Portugal é aquela visão do ex-namorado machista, que é aquela coisa assim, eu sou amigo aqui de uma pessoa, eles terminaram, só que eu não vou chegar nela porque eu não sei o que é que o meu amigo vai achar, o que é que ele está esperando, como se fosse uma posse ali. Então, era a mesma coisa que Portugal estava fazendo aqui em relacionada aos outros países. O pessoal fica, poxa, né, gente, Portugal acabou de sair desse relacionamento, esse negócio tão pesado, o Brasil está independente agora, vamos esperar Portugal se recuperar, ficar melhor, aí depois a gente dá uma chegada lá no Brasil para ver como é que as coisas vão ficar funcionando. tinha essa ideia de que não, calma, vamos ver Portugal. E aí vem o famoso acordo também que todo mundo já ouviu falar sobre a intervenção inglesa dentro do processo de reconhecimento da independência do Brasil. Tinha-se primeiramente a ideia que Dom João VI assumisse os dois postos, ele tivesse ainda um reconhecimento tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. Mas o que é que vai acabar acontecendo? A Inglaterra paga, coloquei aqui entre aspas, dois milhões de libras esterlinas para esse reconhecimento. Por que é que eu coloquei o pagar pagando entre aspas? Porque Portugal nunca viu esse dinheiro. esse dinheiro nunca chega até Portugal. Por quê? Portugal já tinha tanta dívida com a Inglaterra que quando a Inglaterra chega e diz pessoal, está aqui dois milhões de libras pelo reconhecimento da independência do Brasil, a Inglaterra nem precisa dar nada porque a dívida de Portugal já era muito maior. E aí o que é que acaba acontecendo? Qual o interesse da Inglaterra? Abertura comercial, uma política liberal nos moldes iluministas que trouxesse para a Inglaterra um mercado tão vasto e promissor como era o nosso nesse momento. E aí, pessoal, trouxe uma fonte histórica aqui rapidinho para vocês, não é tão difícil de ser analisada, mas vocês devem saber que o Enem gosta bastante de utilizar fontes. Tem alguém aqui participando da ONHB? Massa. Pouca gente, mas massa. Então vocês devem estar lidando com esse uso de muita fonte e vendo como o meu trabalho de historiador não é nem um pouco fácil. sempre tem uma questãozinha ali no Enem que vai gostar de trazer uma fonte histórica para vocês. Para quem não lembra, fonte histórica são os que os historiadores utilizam, assim como a sociedade, de uma maneira geral, para conhecer sociedades anteriores, processos anteriores, representações desses momentos. Aqui nós temos essa figura que lembra um pouquinho o Tio Sam, que todo mundo já deve ter visto, essa representação clássica aqui de um norte-americano, e ele escreve essa linha escrita Doutrina Monroe. E aí ele coloca essa linha dizendo que para uma figura inglesa e um representante dos impérios europeus naquele momento, como se falasse, olha, vocês podem vir até aqui, mas dessa linha vocês não passam. E aí por que isso é importante? porque a Doutrina Monroe vai dizer a América para os americanos. Então, os europeus, a ideologia europeia, a política europeia, não é bem-vinda nesse momento. Então, vocês veem até aqui, daqui para cá, os próprios americanos cuidam disso tudo. Só que quando eu falo americano, estou falando aqui de um, na verdade, norte-americano, de um estado nidense. Então, é importante também vocês darem sempre uma olhada nessa questão das charges, nos quadros, pinturas, ainda mais sobre o primeiro reinado, porque vocês vão ter muitas representações imagéticas sobre esse período. E aí, outra representaçãozinha do que acontece na Doutrina Monroe, América para os americanos, quando, na verdade, não. América para os estadunidenses. Lembrem-se sempre disso, não é difícil de vocês recordarem. ajuda, tá? Bem, vamos lá. Tentando ainda dar prosseguimento a essa ideia de ligação entre Inglaterra e Brasil, nós temos um tratado que vocês podem encontrar três nomes, certo? Coloquei aqui para vocês, os três, que é o Tratado do Rio de Janeiro, Tratado Luso-Brasileiro, ou, né, o Tratado de Paz, Amizade e Aliança. O nome que vocês podem mais encontrar em questão de prova é Tratado de Paz, certo? Esse tratado, gente, ele foi feito entre a Inglaterra, Portugal e Brasil. Qual a ideia desse tratado? A ideia era que, poxa, Portugal e Brasil não estão se dando, não estão se entendendo, precisamos de um terceiro Estado, um terceiro país que dê um jeito nesse processo. a Inglaterra já estava lá, né? Oi. E a Inglaterra intervém, então. O que é que vai acontecer? Com esse Tratado de Paz, a Inglaterra resolve dar um jeito nessa política de guerra, não entendimento entre Portugal e Brasil, fazendo o seguinte. Primeiro, intervindo diretamente na economia e criando a chamada política livre cambista. Eu quero, eu marquei em vermelho aí, pessoal, não à toa, certo? Anotem esse nomezinho, batam foto, que tem aí na postura de vocês também, o que é a política livre-cambista. A Inglaterra, ela vai diminuir a taxa alfandegária para produtos importados pelo Brasil. Para quem não entendeu, traduzindo, quando você comprasse alguma coisa de fora, esse produto, ele seria mais barato, seria mais fácil você adquirir esse produto de fora. Ai, Paulo, eu queria isso daí hoje, inclusive, sou doido para comprar umas coisas da China no AliExpress e nunca dá certo. O que é que acontece, tá, gente? Essa política, nesse momento, para o Brasil, não é interessante. Ela vai ser interessante para quem? Para a própria Inglaterra. Por quê? A grande maioria dos produtos importados, não só pelo Brasil, mas pela grande maioria dos países da América, vem de onde? da Inglaterra. Berço da revolução industrial, desenvolvimento econômico, aquela coisa toda, muito bom, porque aí o produto importado está mais barato, a Inglaterra vai vender cada vez mais. Paulo, e por que isso não vai ser bom para o Brasil? Pelo seguinte, se você está importando muita coisa, o seu campo industrial, ele vai se desenvolver? Não, né? Porque você não está produzindo, você não investe no seu próprio desenvolvimento, porque você fica sempre comprando de fora. E isso vai afetar e muito o mercado nacional nesse momento, justamente porque o Brasil não tem um desenvolvimento do seu campo industrial nesse momento, por comprar muita coisa da Inglaterra, e também porque o Brasil vai gerar um nível de dívidas elevadíssimo, fazendo empréstimos, fazendo compras, justamente do Estado do Inglês. Outra coisa extremamente importante nesse momento são os partidos políticos. Eu coloquei partidos entre aspas. Por quê? Porque nesse momento no Brasil não existem partidos, como nós conhecemos hoje, PT, PSDB, PMDB, e por aí vai. Não era essa ideia de partido. Eu chamei de partido político aqui, pessoal, só para a gente entender melhor, mas podem chamar de grupos políticos, como vocês quiserem, ideias políticas. Basicamente são duas. O chamado partido ou grupo conservador e partido ou grupo liberal. O conservador era formado por nobres, grandes proprietários de terra, que eram favoráveis à divisão do poder entre parlamento e imperador e eleições indiretas. O liberal, formado por burocratas, advogados, professores, pequenos e médios comerciantes, que defendiam soberania nacional para o parlamento e eleições diretas. Traduzindo, basicamente o conservador queria manter o poder nas mãos da elite, grandes latifundiários, enquanto o partido liberal queria uma abertura política naquele momento. Queria ter mais autonomia, queria que o parlamento, na verdade, tivesse mais força. Esse pessoal aqui é o que queria que Dom Pedro ficasse, mas agora está ali. E aí? Dom Pedro ficou, somos independentes, mas quem vai mandar no Brasil? Quem é que vai governar o Brasil a partir de agora? Quem vai fazer o quê? E aí, Dom Pedro I, ele começa a entender melhor o que estava acontecendo naquele momento. Em 1823, nós tivemos a chamada Constituição da Mandioca. Essa Constituição era formada por 90 deputados, elite rural brasileira, e aí por que chama Constituição da Mandioca? Porque quanto mais hectares de mandioca você tinha, mais poderoso você era, porque a raiz da mandioca era utilizada para alimentar os escravos. Então, quanto mais hectares de plantação de mandioca você tivesse, significava que mais escravos você tinha também. E vocês devem lembrar que, nesse momento, o escravo, assim como em vários outros momentos, ele é visto basicamente como um objeto, ele é um material de trabalho. Então, para você manter um escravo, você precisa ter bastante dinheiro nesse momento. Quanto mais escravos você tem, mais rico, mais poderoso você é também. Essa Constituição, ela era de caráter classista. Classista por quê? Porque representava somente o grupo da elite, esses que queriam governar o Brasil. Interesses da oligarquia e um voto censitário. Voto censitário, eu sempre explico para os meus alunos que é um voto com barreiras. Então, você só pode votar se você tiver determinadas características. Então, principalmente relacionado a dinheiro e a poder também. ela era anticolonial porque retirava os portugueses dos cargos administrativos, antiabsolutista porque dividia os poderes de Dom Pedro com o parlamento. É a partir, então, aqui de 1823, que aquele pessoal que estava querendo que Dom Pedro I ficasse aqui no Brasil começa a puxar as mangas e dizer, pronto, agora é a hora da gente fazer o que a gente queria, que é justamente trazer o controle do país para nós. E eles vão fazer isso através dessa Constituição. Só que, por um outro lado, nós temos Dom Pedro I, que ele não vai ficar também inerte, só olhando essa galera tentando derrubá-lo ali do poder. Um evento que vai chamar muita atenção nesse momento é a chamada Noite da Agonia. Essa noite, ela fica ali da noite do dia 11 para o dia 12 de novembro e é uma disputa interna justamente sobre a Constituição de 1823. Essa disputa era para saber se essa Constituição realmente seria validada ou não. Dom Pedro I, obviamente, não estava nem um pouco feliz com essa ideia de Constituição que estava sendo trazida pelos deputados. E aí ele passa a ser acusado de ter o controle sobre as forças armadas, que a qualquer momento que ele quisesse, ele poderia chegar lá e tomar o poder para si utilizando as forças armadas. E aí nós vamos ter no ano de 1824 um dos principais documentos históricos que vocês podem encontrar também lá na prova de vocês. Eu estou falando da primeira Constituição do Brasil. Publicada no ano de 1824, tinha essa capinha com esse textinho, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil com Z, pela influência norte-americana aqui no país. O que é que vai acontecer então com essa Constituição e com a Assembleia? Primeiramente, Dom Pedro I usando o Zangosi. Ele já, ó, esse negócio dessa Assembleia, vocês que estavam me apoiando, eu entendi, vocês só queriam de fato me controlar através dessa Constituição e vocês que iam assumir o governo do país. E aí, ele simplesmente vai lá e manda fechar a Assembleia. Não tem mais Assembleia no Brasil, quem vai governar a partir de agora é somente Dom Pedro. Ele, ah, vocês não queriam uma Constituição? Pois, lhes dou uma Constituição. A Constituição de 1824. O que é que ela vai dizer? Primeira coisa, uma monarquia hereditária. Ou seja, vocês não gostavam tanto de mim? pois agora até meus filhos vão ficar aqui com vocês também e vão governar o país. Divisão do território em províncias. Isso aqui é importante porque quando vocês encontrarem alguns termos em prova, por exemplo, se vocês acham lá a capitania hereditária, esse período histórico no Brasil remete ao quê? Período colonial. Se você encontra província, nós estamos falando de império. e se você encontra estado, nós estamos falando de república. Esses termos, gente, são importantes porque ajudam na hora de resolver uma questão de entender alguma coisa. Então, vamos lá. Divisão do território em províncias e a famosa divisão em quatro poderes. nós tínhamos comumente a divisão em três poderes influenciado pelas ideias iluministas liberais na Europa. Quem cria essa teoria é um cara chamado Montesquieu. Acho que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento. O que é que o Montesquieu dizia? A única forma de se controlar o poder é através do próprio poder. ou seja, você não pode deixar todo o poder controlado em um único lugar. Esse poder tem que ser dividido de uma forma que essa divisão dê poderes a todas as instituições. Então, nós vamos ter a divisão em três que nós utilizamos inclusive até hoje nos estados ditos republicanos. Eu estou falando do legislativo, executivo e judiciário. Isso é criado aqui no Brasil. A ideia de república, aquela coisa toda, pois está aí. Executivo, legislativo, judiciário. Só que Dom Pedro vai... Gente, não é tão bom dividir, pois vamos colocar mais um. Ele cria o chamado poder moderador. Esse poder moderador basicamente anula os três anteriores. Por quê? Através do poder moderador, Dom Pedro I ele se auto proclama, ele traz pra si um poder extremamente absolutista. Porque ele diz o seguinte, beleza, o executivo, o legislativo e o judiciário podem tomar suas decisões, vão ter lá sua autonomia, podem brincar lá, fazer o que eles quiserem. Só que se eu não concordar, eu vou poder me utilizar do poder moderador. E o poder moderador, ele ficava acima dos outros três. ou seja, façam o que vocês quiserem, tomem as decisões que vocês quiserem, contanto que eu concorde, que eu aprove. Se eu não aprovar, eu posso lá intervir, porque eu tenho esse quarto poder. Paulo, isso cai em prova, cai porque é uma das principais características políticas dentro do primeiro reinado. E aí, ainda vai ter eleição. Nós ainda vamos ter um processo eleitoral acontecendo no Brasil. só que essas eleições vão ser alteradas. Essas eleições eram pra quê, Paulo? Basicamente, eleições pra deputado e senador. Como é que elas vão acontecer? Essas eleições, elas são indiretas, sem participação total da população, e o voto, ele é censitário. Censitário por quê? Nós temos os chamados eleitores de paróquia. O que é um eleitor de paróquia? Eleitor de paróquia é aquele que tinha o rendimento anual de até 100 mil réis. Esse era o cara chamado como eleitor de província. Ele vai ter também os eleitores de província, que era quem tinha renda de até 200, pelo menos 200 mil réis, e esse eleitor de província é quem escolhia deputado e senador. Paulo, eu não entendi, não consegui captar a vossa mensagem. O que é que acontece, gente? Se você diz que quem vai escolher os representantes políticos são pessoas que têm renda de no mínimo 100 mil réis ou pelo menos 200 mil réis, quem é que vocês acham que vai conseguir votar? A elite. Ou seja, o cara da elite, venhamos e convenhamos, ele não vai votar em um pobre. Ele não vai votar em alguém do povão. Ele quer alguém que represente os seus próprios interesses. Ou seja, a política brasileira é um grande circo nesse momento, onde quem governa é um imperador com características absolutistas por conta do poder moderador, e as eleições só são feitas dentro da própria elite brasileira. O povo em si, quem mais sofrer e necessitar não tem representatividade dentro desse processo. marquei em vermelho a política do padroado. Por quê? Eu perdi as contas de quantas vezes isso aqui já foi temática de texto, de prova, e aí o aluno depois chega, Paulo, eu não faço a menor ideia do que era a política do padroado. E aí eu coloquei aqui para vocês não esquecerem e não passarem por isso. A política do padroado, ela vai acontecer pelo seguinte, Dom Pedro I, assim como Dom Pedro II também, mais tarde, vão ser ligados à maçonaria. Nós temos um movimento que vai ganhar muita força a partir dos anos de 1870 aqui no Brasil, que é a adesão de intelectuais à própria maçonaria. Por quê? Eles acreditavam, Paulo, nas ideias dos maçons e tal, não sei o quê? Não, não era necessariamente isso. Mas tinha algo que a maioria dos intelectuais não gostava aqui nesse momento, a igreja católica. Porque a igreja católica era quem controlava a ideologia, a cultura, a educação do povo naquele momento. Tudo passava pela igreja católica. Então eles viam na maçonaria uma alternativa de se contrapor, de se opor à própria igreja católica. E Dom Pedro I, ele teve uma educação voltada para a própria maçonaria. O que é que vai acontecer então? Ele não gostava dessa relação de poder, essa divisão de poder que ele tinha que ter com a igreja católica. Então ele vai dizer o seguinte, a igreja ela é uma funcionária do Estado. Ou seja, quem vai comandar a própria igreja sou eu. A igreja não vai ficar tendo autonomia para tomar suas próprias decisões, não. A religião oficial era o catolicismo, só que ele permitia que as demais religiões existissem no país com uma condição. o culto tinha que ser privado, ele tinha que ser interno dentro de um determinado ambiente. Ou seja, com a política do padroado, ele tentava ali colocar a igreja sobre o seu próprio controle. Então é extremamente importante que vocês lembrem disso também. Então lembrem-se dessa ligação que Dom Pedro I acabava tendo com a própria maçonaria, o que vai acabar levando essa rixa, esse contraponto com a igreja católica. Bem, nem tudo eram flores como vocês estão vendo, para falar a verdade quase nada. Dom Pedro com muitas críticas, muitos processos contra ele. E aí o que é que vai começar a acontecer com mais força? As revoltas que eu falei para vocês. Bem, uma das crises maiores que nós vamos ter é relacionada ao açúcar, a cana de açúcar. E vocês devem saber que a produção de cana de açúcar era muito forte aqui no próprio Nordeste, principalmente aonde? Em Pernambuco. O que é que vai acontecer? Lá em Pernambuco, o pessoal era mais favorável à ideia de república, federalismo, e não estava gostando nem um pouco do que Dom Pedro I estava fazendo naquele momento. E aí você vai juntar a crise do açúcar que vai empobrecer Pernambuco a essas ideias absolutistas de Dom Pedro, somado ao fato dele começar a escolher os presidentes de província, aí o pessoal de Pernambuco não fica muito feliz. E vocês devem lembrar que Pernambuco é um berço revolucionário no Brasil. O que é que vai acontecer lá? Nós temos a Revolução Pernambucana de 1817, nós temos a Revolução Praieira, e nós vamos ter agora a Confederação do Equador. Alguém aqui vai fazer o S, gente, agora de 16? Pronto, pois eu quero que vocês anotem isso que eu vou falar agora pra vocês. Podem marcar aí, Caixa Alto, que for Confederação do Equador. Cai mais na U.S. do que no Enem. Então, pra quem vai fazer o S, é fundamental, certo? Agora é dia 16, primeira prova, marquem aí Confederação do Equador. Se vocês pegarem as últimas provas da U.S., todo mundo sabe, sempre tem lá uma coisinha falando sobre história do Ceará, e aí a Confederação do Equador tá sempre caindo. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é a data da Confederação do Equador, ou pra gostar de número, não sei o que, não, a data é importante também, gente. Não é pra você ficar decorando tudo, mas é importante. 1.824. Paulo, por que que isso é importante? Porque eu vejo muito aluno que chega pra fazer a prova, vê o ano da Confederação do Equador, 1.824, e acha que a Confederação do Equador aconteceu no período colonial. Gente, se é em 1824, é período imperial, já passou de 1822. E isso é extremamente importante, porque a U.S. gosta muito de brincar com essas informações menores, mas que são fundamentais pra vocês resolverem uma questão. O que é que vai acontecer? A Confederação do Equador, ela vai se espalhar pelo norte e pelo nordeste. Nós vamos ter Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão e Ceará, além de receber apoio também do próprio Pará. Quem aqui, pessoal, conhece a Praça dos Mártires no centro de Fortaleza? Vou perguntar de novo agora com outro nome. Quem aqui conhece o Passeio Público? Ah, pois é, só que o nome do Passeio Público na verdade é Praça dos Mártires, certo? Inclusive, se você chegar lá, você vai encontrar esse nomezinho lá. O que é que está falando disso, Paulo? Porque, gente, na Confederação do Equador, como teve participação do Ceará, o nome Praça dos Mártires vem pelo fato de que participantes da Confederação do Equador aqui no Ceará foram executados lá no Passeio Público. Tiro e enforcamento. Se vocês chegarem lá depois, pra darem uma olhadinha, vocês têm referências à Confederação do Equador aqui no Ceará. Até mesmo lá em Aracati, com a casa da Tristão Gonçalves, certo? E o que era, Paulo, de fato, essa confederação? Que vai ter nomes muito importantes entre eles. Aí anotem aí, Cipriano Barata, Frei Caneca e Paz de Andrade. Esses nomes são fundamentais na luta, certo? São nomes engraçados, eu admito. Mas esses nomes são fundamentais pra vocês entenderem a luta pelo republicanismo aqui no Brasil. A ideia da Confederação do Equador era justamente trazer essa ideia de república e questionar o que Dom Pedro estava fazendo. Obviamente, Dom Pedro I, mais uma vez, não fica feliz com todo esse processo e ele faz o que a maioria dos governantes brasileiros acaba retomando durante o nosso período imperial. pega empréstimo, geralmente em Inglaterra e França, contrata exércitos mercenários e manda perseguir, prender e matar os seus opositores. A Confederação do Equador, além de sofrer com a perseguição de Dom Pedro I, ela acaba sofrendo também com a divisão interna dentro do próprio movimento. O que é essa divisão interna? Pessoal, vocês lembram que nós falamos aqui sobre a Inconfidência Mineira. E aí eu disse para vocês que havia uma série de contradições dentro da própria Inconfidência Mineira. Que contradições eram essas? A ideia de liberalismo, de liberdade, de república, ela era muito interessante para todo mundo, para acabar com essa ideia de um controle muito forte, absolutista sobre a economia. Só que quando chegava na parte sobre a libertação dos escravos, o que é que acontecia? dividia cada um para o seu lado. Por quê? Dentro desses movimentos que queriam derrubar o governo, tinha gente rica, latifundiários, e tinham liberais. Só que o latifundiário, se tem uma coisa que ele gosta é de escravo. Até hoje. Ou seja, quando chegava nessa parte de vamos libertar os escravos, a elite saía fora. E foi o que aconteceu com a confederação do Equador, também houve uma divisão no que diz respeito a esse processo da libertação. E aí, os momentos finais. Bem, em 1826, nós vamos ter a morte de Dom João VI. Dom Pedro I fica levemente feliz. Por quê? Porque fica aquela coisa de, poxa, eu já sou o imperador do Brasil, papai morreu lá em Portugal, e eu sou o descendente direto do trono português. Ou seja, eu não tenho culpa se o pai de vocês não era imperador. Eu tenho esse posicionamento porque eu mereço. Então, se eu sou imperador, foi porque eu mereci. A Betina do... A Betina nesse momento. Aí Dom Pedro, poxa, vou assumir dois tronos, cara, olha só que sensacional. Só que, obviamente, tanto em Portugal quanto no Brasil, o pessoal não fica muito feliz. Dom Pedro, você não vai ficar com os dois tronos, querido. Não sonha que não vai rolar isso pra você, não. Ou você vai ficar no Brasil, ou você volta para Portugal. No Brasil, sabe o pessoal que estava ali questionando Dom Pedro? Tipo, cara, não está rolando, a gente precisa de uma república e tal, não sei o quê. Esse pessoal começa de novo, Dom Pedro. Fica, Dom Pedro, não vai embora, fica aqui no Brasil, você é muito importante, a gente te ama. Por quê? Porque se Dom Pedro I volta para Portugal para assumir o governo português, sabe o que acontece com o Brasil? Volta a ser colônia. E aí, todo mundo ama Dom Pedro de novo. E aí, ficava essa coisa, para onde é que ele vai, o que é que vai acontecer. E aí, nós temos a famosa história, nem um pouco bonita, da princesa Maria da Glória. Ela vai ser nomeada, lá em Portugal, como herdeira do trono, só que ela vai ficar sob regência. Ela vai ficar ali com um grupo ajudando ela nesse processo. Quem vai ser o principal regente é um cara chamado Dom Miguel, seu tio da Maria da Glória. E aí, o que é que acontece? Dom Miguel, ele resolve simplesmente dar um golpe. ele se casa com a própria sobrinha, pois é, ele se casa com a própria sobrinha, para poder assumir o trono português. Ou seja, ele sai de regente para assumir o trono português através de um golpe feito por um casamento. Algo muito comum também ao longo da história. E Dom Pedro, aqui no Brasil, sabendo disso tudo, e passando por uma crise ainda maior, vai vendo as coisas caírem. As coisas não vão nem um pouco bem. Na verdade, desde que ele assumiu, venhamos e convenhamos, as coisas não iam muito bem para Dom Pedro. Nós vamos ter, no ano de 1829, a falência do Banco do Brasil, porque Dom Pedro só fazia empréstimo. E fazia empréstimo para matar o próprio povo brasileiro que estava se revoltando contra ele. Críticas, gastos militares e esse temor da recolonização. Dom Pedro, sozinho, triste, chateado, fica, pessoal, não é possível, não tem ninguém nesse país que gosta de mim, ninguém quer que eu fique, quer que eu vou. E aí? E aí? E aí? E aí? Pessoal, vamos lá, vamos lá, então. Pronto. Seguinte, bem, e aí ficava essa coisa, né? Poxa, ninguém gosta de mim, o que é que eu faço a partir de agora, o que é que está acontecendo? E aí tinha o Partido Português. O que era o Partido Português? Era, basicamente, os portugueses que haviam ainda ficado no Brasil e que tinham essa ideia de que Dom Pedro tinha que ficar no governo, tinha que assumir o controle. E aí vocês lembram que eu disse que a imprensa é fundamental, porque a imprensa é muito crítica nesse momento no que diz respeito ao governo brasileiro. E aí nós vamos ter lá em Minas Gerais um cara chamado Líbero Badaró, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar esse nome também, um dos nomes muito repercutidos durante o Primeiro Reinado. E aí o que é que vai acontecer? Líbero Badaró, ele é assassinado em Minas Gerais. Crítico de Dom Pedro I. Vocês acham que a culpa da morte foi jogada sobre quem? Dom Pedro. Todo mundo achava que quem tinha mandado assassinar o Líbero Badaró era justamente Dom Pedro I. E aí o que é que acontece? Ele vai fazer uma visita até Minas e aí quando chega lá, todo mundo contrário a Dom Pedro, fazendo crítica àquela coisa toda, e aí ele vai voltar para o Rio de Janeiro depois. Quando ele retorna para o Rio de Janeiro, o Partido Português pensa, galera, vamos fazer uma festa, uma recepção bonita para Dom Pedro I, ele está voltando, bichinho, criticado, cabisbaixo, vamos ver se a gente consegue fazer ele ficar mais alegre. Só que quando o Partido Português resolve fazer essa recepção calorosa a Dom Pedro I lá no Rio de Janeiro, aqueles que eram contrários a ele resolvem partir para cima e dizer que não ia ter comemoração nenhuma. Esse evento é conhecido como a noite das garrafadas, como ele sugere, todo mundo faz o padrão de um bar depois de passar de uma certa hora. Você quebra uma garrafa, vai cada um para cima de si lá e a gente tenta resolver da maneira mais saudável possível. Então, essa noite das garrafadas é justamente essa disputa entre o Partido Português e aqueles contrários a Dom Pedro. Dom Pedro continua, então, com essa pressão, sem saber o que fazer. E aí ele, gente, eu vou fazer o seguinte, a ideia dele. Eu vou criar um ministério. esse ministério vai ser o ministério dos brasileiros. No ministério dos brasileiros, como o nome sugere, nós teremos brasileiros. Que era justamente, vem cá, galera, vamos se abraçar, vamos ficar tudo bem aqui, vamos lá ficar juntos. Só que quando ele cria esse ministério dos brasileiros, ele basicamente não deixa esse ministério fazer nada. Era só cargo representativo. Só tipo, galera, senta aqui na mesa, fica aqui comigo, cara de paisagem e deixa que eu faça o resto. Só que as pessoas não ficam muito felizes com isso. Nessa transição, ele resolve dissolver o ministério dos brasileiros e criar o ministério dos portugueses. Que era pra ver se ele conseguia mais força. Quando ele cria o ministério dos portugueses, na verdade, ele dá mais um tiro no próprio pé. Mais críticas, mais revoltas, sem continuar, sem conseguir governar de alguma forma. E aí, o que é que vai acabar acontecendo? Dom Pedro I resolve voltar pra Portugal pra tirar o seu irmão Dom Miguel do trono. Só que quando ele fizesse isso, como eu acabei de falar pra vocês, ele não acumularia dois cargos. Se ele vai pra Portugal, ele abdica do trono brasileiro. E é isso que Dom Pedro faz. Ele sai do trono brasileiro e deixa o seu filho pra poder dar continuidade. Todos vocês devem lembrar, então, do restante dessa famosa história do nosso processo, onde Dom Pedro II não tinha como governar pelo fato de ser uma criança. E nós vamos entrar no chamado período regencial. Até que Dom Pedro II complete a maioridade, que todos vocês já sabem também que não vai acontecer, e depois a gente entra no segundo reinado. A partir do momento, então, em que Dom Pedro I abdica do trono brasileiro pra retomar até Portugal e retirar Dom Miguel do trono, nós temos o fim do primeiro reinado. E aí, mais uma vez, só falando sobre o José Bonifácio, que tinha sido perguntado, o José Bonifácio é muito conhecido porque ele participa do processo de independência, ele participa da educação de Dom Pedro I, só que ele tinha as ideias republicanas, ele era um grande defensor do republicanismo, inclusive, mesmo ele lutando pela independência do Brasil, quando a independência acontece, o José Bonifácio não fica muito feliz com o que acaba se desenrolando, porque nós vamos pra essa ideia de império governado por um português. nós temos aqui 15 minutos e aí eu trouxe algumas questões pra gente resolver, estão aí no material de vocês também, e aí eu selecionei algumas, porque se eu não me engano eu coloquei 15 no material de vocês, e eu acho que eu trouxe 6 aqui que eu selecionei pra gente discutir um pouco, então vamos lá. Segunda questão, FGV. Durante o primeiro reinado, o governo brasileiro pediu aos ingleses alguns empréstimos que representavam grandes somas no ano seguinte com uma taxa de juros muito alta. Essa situação foi gerada principalmente item A, por uma crise no mercado internacional de açúcar e de café, que fez com que as principais mercadorias para exportação do país fossem cotadas a menos da metade do valor da última década do século XVIII. Item B, pelos gastos com os conflitos bélicos, contra o Paraguai e as províncias unidas do Prata, pelo controle do estuário do Prata, área de importância estratégica disputada com a Espanha desde o período colonial, item C, por causa da diminuição das exportações, devido à retração dos mercados internacionais e dos tratados econômicos que beneficiavam a entrada de produtos europeus em grande volume. E tem D, pelo custo da montagem de uma força militar a mando de Dom Pedro I com o objetivo de defender o seu trono em Portugal que fora usurpado pelo seu irmão Dom Miguel e por seu pai Dom João VI. Item E, pela ajuda dos ingleses para a reconstrução da economia brasileira depois do longo processo de emancipação política por meio de investimentos diretos na modernização de vários setores produtivos do país. Gente, quando nós vamos resolver questões, tem umas coisinhas que eu sempre gosto de deixar em termos de dica. Prestem atenção sempre em algumas informações específicas, eu li aqui com mais pressa, mas tentem sempre ler pausadamente, ler ali com um pouco mais de calma e prestar atenção nas frases completas. O que é prestar atenção em frase completa? É você saber que às vezes uma questão, um item, ele tem a primeira linha, a coisa mais bonita do mundo. Parece que foi seu professor que fez a questão e já escreveu lá te dando a resposta. Só que na linha seguinte, às vezes tem uma palavra, duas, três, que matam aquele item. Então, tenho muita atenção relacionada a isso. No caso aqui da nossa primeira, no caso, a segunda questão, na verdade, que eu trouxe do material de vocês, nós vamos ter a resposta ao item C. Por causa da diminuição das exportações, devido à retração dos mercados internacionais e dos tratados econômicos que beneficiavam a entrada de produtos europeus em grande volume. Vamos voltar lá, só para vocês entenderem aqui algumas coisas. O item A está dizendo que nós tínhamos uma crise do mercado internacional de açúcar e de café. aí eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Gente, o café ele é um produto importante para o Brasil no primeiro reinado? Digam sem medo, tá? Não, não é, certo? Por quê? O café no Brasil ele é produzido desde a metade do século 18, certo? Só que o café só vai se tornar um produto importante de fato para a economia brasileira no segundo reinado. só com Dom Pedro II é que o café vai ser muito utilizado e aí vai até o período da República, certo? Mais ou menos até ali o período do governo de Vargas. Então, o item A que você já tira, porque todo mundo sabe que o café é importante para a economia brasileira. Mas em qual momento histórico? A partir do segundo reinado. Então, cuidado para não errarem por conta disso. O item B. Pelos gastos com os conflitos bélicos contra o Paraguai e as províncias unidas do Prato, e vai falar aqui da Guerra do Paraguai. Gente, quando é que a Guerra do Paraguai vai ter importância de fato e vai marcar a história brasileira? Durante o segundo reinado. Então, mais uma vez, você anula o item B. O item C, gente, está falando que o Brasil teve uma diminuição das exportações devido à retratação dos mercados internacionais e de tratados econômicos que beneficiavam a entrada de produtos europeus em grande volume. Qual o nome desse tratado que eu falei hoje para vocês? Tratado de Paz, pronto, acharam? O tratado de Paz é isso daqui, gente. É a Inglaterra intervindo na economia brasileira, dizendo que quem ia controlar, utilizar esse processo econômico era a própria Inglaterra. De qual forma? Diminuindo as taxas alfandegárias sobre produtos importados. isso mata muito do mercado interno brasileiro e faz com que o mercado externo tenha muita influência. O item D está dizendo que o trono português foi usurpado por Dom Miguel e por Dom João VI. Dom João VI, por mais que eu sei que tenha muito morto envolvido com a política do Brasil, enfim, nesse momento, não é o caso de Dom João VI. Ele já havia morrido e quem usurpa o trono é somente Dom Miguel. E por último, pela ajuda dos ingleses para a reconstrução da economia brasileira depois do longo processo de emancipação política por meio de investimentos diretos na modernização do país e por aí vai. A Inglaterra não teve esse investimento para modernizar o nosso território, não, muito pelo contrário, ela se utiliza da nossa fragilidade de mercado naquele momento para ganhar muito destaque. Terceira, da Unesp. Tranquila, gente, essa deu para todo mundo entender? Sim? Vamos lá. Terceira, os dois grandes partidos imperiais completaram sua formação como agremiações políticas opostas, mas havia mesmo diferenças ideológicas ou sociais entre eles, não passariam no fundo de grupos quase idênticos separados apenas por rivalidades pessoais? Muitos contemporâneos afirmam isso. Ficou célebre uma frase atribuída ao político pernambucano Holanda Cavalcante. Nada se assemelha mais a um saquarema do que um lusiano no poder. A transição, a transcrição refere-se aos partidos. Gente, um adendo rapidinho que eu não comentei com vocês. Eu falei de partido liberal e de partido conservador. Só que você pensa assim, ah, Paulo, então o cara é como se fosse o torcedor do Ceará e do Fortaleza, um do Corinthians e um do Palmeiras. Não se dava ali de jeito nenhum. Não era bem assim, gente. A ideia de ideologia política no Brasil nesse momento, ela não tem a ver com você defender, vestir a camisa daquele ideal. Então, tipo assim, ah, né, eu sou do partido conservador, eu vou defender os conservadores até a minha morte. Certo? Errado. Você muda de ideologia de acordo com as suas próprias necessidades. Ou seja, se eu sou conservador, mas vejo na ideia liberal algo que me agrade, eu vou defender a ideia liberal e ponto. Eu penso primeiro em mim. A primeira coisa, a mesma coisa para o liberal. Se você é liberal, mas vê no conservadorismo uma ideia positiva para você, você vai com o conservador e pronto. Vamos aqui, então. Item A. Radical e justicialista. Precisa ler o resto? Republicano e democrático. Progressista e ruralista. Trabalhista e positivista. Item A. Conservador e liberal. Pelo amor de Deus, gente, se vocês verem uma questão dessa na prova, vocês não me erram, não. Porque, assim, essa daqui é muito fácil, por quê? Você, só pela primeira parte, já responde. Eles não colocaram aqueles itens que dizem assim, conservador e liberal, sei lá, três vezes, mas mudam as características, sabe, no final do item. Eles já colocaram logo, só as alternativas que você poderia dar como corretas. Paula, mais uma questão dessa, não cai em vestibular, não. Primeiro que cai, porque está aqui, está aqui o Nesp e cai no Enem também, certo, gente? O Enem também tem tipo de questão que você olha assim, rapaz, não é possível que um negócio desse está aqui. Tá, certo? E não erre não, pelo amor de Deus, tá bom? que isso vai influenciar muito. Resposta aí tem E, Partido Conservador e Partido Liberal. Sexta questão da UFPE, sobre o processo de independência do Brasil, assinale a alternativa correta. Item A, após a independência, os diferentes grupos liberais existentes no Brasil unem-se em torno da centralização do poder. Item B, liberais centralistas e liberais federalistas lutaram no início do século XIX contra a elite conservadora do Império. Item C, as revoltas populares ocorridas durante o Primeiro Reinado foram amplamente defendidas pelos liberais centralistas. José Bonifácio apoiou a independência do Brasil dentro de uma proposição centralista do Estado brasileiro. Depois de consumada a independência, Dom Pedro I apoiou-se no Partido Brasileiro, afastando-se do Partido Português. Resposta, item D, José Bonifácio. A ideia de José Bonifácio, naquele momento, de um governo centralizado, em caráter federalista, lutando pela independência do país, faz com que ele tenha ligação direta e muito importante dentro da luta do nosso processo de independência. oitava questão da Mackenzie, falando sobre confederação do Equador. A confederação do Equador, movimento que eclodiu em Pernambuco em julho de 1824, caracterizou-se por, item A, ser um movimento contrário às medidas da corte portuguesa, que visava favorecer o monopólio do comércio, e tem B, uma oposição à medidas centralizadoras e absolutistas do primeiro reinado, sendo um movimento republicano, item C, garantir a integridade do território brasileiro e a centralização administrativa, item D, ser um movimento contrário à maçonaria, clero e demais associações absolutistas, e item E, levar seu principal líder, Frejuaquim, do amor divino, caneca, a liderança da constituente de 1824. Outra alternativa que eu não quero que vocês errem, bem tranquila, essa também, resposta item B. Ninguém errou essa não, eu escutei um A agora, mas você não errou não, você só se confundiu. Uma oposição à medidas centralizadoras e absolutistas, nós estamos falando do quê com isso aqui? do poder moderador, centralizador e absolutista do primeiro reinado, sendo um movimento republicano, basicamente o que era a confederação do Equador. Última essa, certo, para a gente terminar, Ibe-Mexpe, a expansão napoleônica no século XIX influenciou decisivamente vários acontecimentos históricos no período. Dentre esses acontecimentos, podemos destacar item A. A independência dos Estados Unidos, com a atenção da Inglaterra voltada para as batalhas com a marinha napoleônica, os colonos americanos declararam sua independência, vencendo rapidamente os ingleses. Item B. Formação da Santa Aliança, um pacto militar entre Áustria, Prússia, Inglaterra e Rússia, que evitou a eclosão de movimentos revolucionários na Europa e impediu a independência das colônias espanholas e inglesas na América. Essa aqui, rapidinho, quando ele fala que impediu a independência das colônias espanholas, esse é o tipo de informação que eu estou falando para vocês, que mata um item logo de cara. Item C. A independência do Brasil, com a ocupação de Portugal pelas tropas napoleônicas, houve um enfraquecimento da monarquia portuguesa, que culminou com as lutas pela independência e o rompimento de Dom Pedro I com Portugal. Item D. A independência das colônias espanholas, em 1808, a Espanha foi ocupada pelas tropas napoleônicas, ao mesmo tempo em que se difundiam os ideais liberais da Revolução Francesa, que inspirou as lutas pela independência. E o item E. Congresso de Viena, a França de Napoleão, assinou um pacto com a Áustria, a Inglaterra e Rússia, cujo objetivo maior era estabelecer uma trégua e reorganizar todo o mapa europeu. Resposta D. A independência das colônias espanholas. Gente, Paulo, mas o que tem a ver nessa relação aí, de novo, falando sobre as guerras napoleônicas, falando sobre o Congresso de Viena e o processo aqui na América? Foi o que eu disse para vocês no início da aula, gente. Você não consegue entender o processo que está acontecendo aqui na América, se você desligar isso do restante do mundo. Tudo o que está acontecendo lá fora acaba, de alguma forma, afetando o que acontece aqui no primeiro reinado e antes até no processo de independência. Então, nós temos Napoleão invadindo a Espanha, nós temos a difusão dos ideais liberais iluministas, que vão inspirar as lutas tanto da Revolução Francesa, quanto também do processo de independência na América. Tinha mais uma, certo? Dá tempo ainda? Quanto tempo? A gente fecha, tá, gente? Tem tudo aí no material de vocês que está disponível, certo? Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, muito bom estar aqui, certo? Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo através das redes sociais, arroba professor Paulo Sá, e até o final do ano a gente consegue aí essa aprovação de todos vocês. Estamos juntos, valeu! Tchau!